A CIDADE NO BRASIL O meu nome não sei, ando fora da lei O meu nome é ninguém, é ninguém, é ninguém Sou a força que faz suportar o açoite Sou o grito da paz no silêncio da noite Sou o fato rasgado, sou a mão que alojada O meu sangue encarnado tem a cor desbotada O meu nome é ninguém, o meu nome não sei Ando fora da lei O meu nome é ninguém, é ninguém, é ninguém Sou o barco que volta, sou a chuva que cai A sua esperança à volta, o direito do ai Nunca tive um abraço, nunca tive um caminho Ando solto no espaço, procuro de um ninho O meu nome é ninguém, o meu nome não sei Ando fora da lei O meu nome é ninguém, é ninguém, é ninguém Sou a força que faz suportar o açoite